Tem uma peça na cinta e ela canta igual a Michael Jackson Tudo que eu faço eles batem palmas, tudo que eu faço eles acham estético Rekha gata k, sou pina na vizé Mas garota não sou chuveiro, não vou banca essa esponcareca Fazendo grana igual Pablo Escobar Multiplicando recursos pra não acabar A vida é só uma e eu devo aproveitar Que o tempo passa e não tem mais como voltar Eu faço essa porra de freestyle quando eu piso com meu Nike Foda-se, eu me viro um comédia independente se tem ou não hype Fazendo grana igual Pablo Escobar Multiplicando recursos pra não acabar A vida é só uma e eu devo aproveitar Que o tempo passa e não tem mais como voltar Ae, hoje passa o tempo que fui Dias, meses, anos Eu sempre vou fazer o que eu nasci pra fazer Porque Deus me capacitou, assim como capacita você Em todo lugar você ouviu meu nome Multiplicando recursos pra não acabar A vida é só uma e eu devo aproveitar Que o tempo passa e não tem mais como voltar Eu faço essa porra de freestyle quando eu piso com meu Nike Foda-se, eu me viro um comédia independente se tem ou não hype Fazendo grana igual Pablo Escobar Multiplicando recursos pra não acabar A vida é só uma e eu devo aproveitar Que o tempo passa e não tem mais como voltar Foda-se Foda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri